Essa é a dona divina de 55 anos, trabalha como diarista em Goiânia. No serviço, não ganha muito, aproximadamente 130 reais por dia. E como a maioria dos brasileiros, tem que se apertar para pagar as contas e ainda juntar dinheiro para um tratamento nos olhos. E acredite, como num passe de mágica, surgiu a notificação do banco no celular dela, avisando que 16 mil reais havia acabado de cair na conta. Queimei assim, pensando de onde veio esse dinheiro, quem que passou. Aí na hora eu liguei para a minha patroa e tirei uma dúvida com ela. E ela pediu para me esperar. Aí, antes de eu sair do serviço, o dono do dinheiro me ligou. Mas a diarista sabe que passe de mágica e grana fácil não existem. Ela sabia que era algum engano. E mesmo o dinheiro sendo útil e dando mole ali na conta, não pensou duas vezes e resolveu devolver. É dele, não é meu, né? Dinheiro que é meu é o que eu trabalho e recebo, né? Então veio para a minha conta, errado não é meu, né? Ele tem dono. Então jamais passou pela minha cabeça ficar com esse dinheiro. Quem fez o depósito errado na conta da Divina foi um rapaz de 25 anos, da cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, a 900 quilômetros daqui de Goiânia. E não é para menos. Na hora, ele ficou desesperado. Uma conta daí tem basicamente o mesmo número, alguma coisa assim. Eu errei foi o número da agência. Eu coloquei a agência daí. Aí a hora que ela veio me falar que foi para Goiânia, aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu perdi mesmo o dinheiro. O dinheiro que nem meu era, né? Chegou, cara, porque eu vou casar daqui dois meses. E aí eu falei, já vou casar duro já, né? Porque eu ia ter que vender as minhas coisas para poder repor esse dinheiro para o meu pai, né? O João iria fazer o depósito para o pai. Na hora, fez contato com a dona Divina, que devolveu o valor. Hoje em dia a gente está tão acostumado com coisa ruim, assim, na verdade, esse ato é meio que uma obrigação nossa. Isso, na verdade, não é um favor, né? É uma obrigação a gente ser honesto. E o que é nosso é nosso, o que não é nosso não é nosso. Para você ter uma ideia, ela precisaria trabalhar cinco meses e dezesseis dias direto, sem gastar um real para levantar o valor que caiu na conta. Mas para a Divina, nenhum Pix é tão valioso quanto a honestidade. E você acredita que tem pessoa que ontem, na hora de eu vir do serviço no ônibus, me criticando porque eu devolvi o dinheiro. Como que eu vou ficar, né? Com o dinheiro dele e, em primeiro lugar, é a honestidade, né? Que é que adianta eu ficar com o dinheiro e depois ficar aí até sem serviço. E aí